Olá, boa noite! Boa noite! O Papa enfatiza a virtude da temperança na catequese e faz apelo por libertação de vítimas de torturas. Oitavo dia de Assembleia da CNBB. Em Aparecida, cardeais apresentam mensagens aprovadas ao Papa Francisco e à sociedade. A atualização dos trabalhos de evangelização da Igreja no Norte do país. Greve na educação. Professores de institutos e universidades federais realizam manifestação na esplanada dos ministérios. Inadimplência volta a subir e atinge mais de 67 milhões de brasileiros em março. Pressão na bomba. Preço do etanol dispara em postos de 18 estados e consumidores buscam alternativas para encher o tanque. Em Sergib, Casal reaproveita materiais descartados para fazer arte. E a interessante história de uma escritora americana que se encantou por uma estrada na China. O Canção Nova Notícias está começando... A serviço da vida e da esperança. Na catequese desta quarta-feira, o Papa Francisco refletiu a virtude da temperança e falou dos países em guerra e de tantos prisioneiros torturados. Expressando tristeza, o Papa definiu a tortura de prisioneiros como agressão desumana. Pensemos na Terra Santa, a Palestina, a Israel. Pensemos na Ucrânia. Pensemos nos prisioneiros de guerra. Que o Senhor mova a vontade de libertar todos eles. O Santo Padre deu continuidade à série de catequeses sobre vícios e virtudes e destacou a temperança, quarta e última virtude cardeal, que definiu como capacidade de autocontrole e a arte de não se deixar dominar pelas paixões rebeldes e a virtude da justa medida. A pessoa temperante sabe pensar e medir bem as palavras. Ela não permite que um momento de raiva arruine relacionamentos e amizades que depois só podem ser reconstruídas com dificuldade. Há um tempo para falar e um tempo para calar, mas ambos exigem a medida certa. O Papa explicou que a pessoa temperante sabe controlar a ira, o que não significa que a veremos sempre com um gosto tranquilo e sorridente e que às vezes é preciso ficar indignado, mas sempre de maneira certa. Diante de um mundo onde tudo leva ao excesso, Francisco destacou que quem põe em prática a temperança representa o equilíbrio e vive valores próximos ao estilo do Evangelho, como a pequeneza, a descrição e a mansidão. Ao final rezou para que o Senhor conceda a todos esse dom. Dentre os milhares de peregrinos que rezaram com o Papa, um grupo de brasileiros. Nós viemos de Maravilha, Santa Catarina, Seberia, Rio Grande do Sul, e foi uma emoção muito intensa, um sonho realizado, ver o Papa, estar aqui no Vaticano. São emoções que são indescritíveis. A Organização das Nações Unidas divulgou nesta terça-feira um número alarmante da guerra na faixa de Gaza. Desde o início do confronto, mais de 10 mil mulheres perderam a vida. Pelo menos 6 mil das milhares de mulheres que perderam a vida por causa da guerra eram mães. Hoje, 19 mil crianças estão órfãs. Brincam em pequenos grupos, ainda sem saber medir o peso exato da tragédia provocada pela insanidade dos homens. E pensar que até o dia 7 de outubro do ano passado, quando iniciaram os confrontos entre Hamas e Israel, pelo menos 10 mil chefes de família viviam o cotidiano das casas, organizadas por matriarcas. Hoje, além de verem suas casas em ruínas, sentem a dor de não ter mais as esposas e mães entre eles. A esperança das gerações futuras nesta região do mundo está nas mulheres que sobreviveram a uma série de ataques aéreos e terrestres. São elas que hoje enfrentam os deslocamentos, a fome, definida pela ONU como catastrófica, e a viúvez. Como sempre tem alertado o Papa Francisco, só a paz pode colocar um ponto final neste sofrimento. Um estudo recente, publicado pela revista científica The Lancet, revela que a redução do número de nascimentos pode trazer sérios impactos econômicos em grande parte dos países. Vamos então detalhar esse assunto com Sidney Fernandes, que está na capital paulista. Boa noite, Sidney. Pois é, o receio de uma explosão demográfica levou muitos países a implementarem políticas de controle de natalidade. Só que os impactos dessas medidas começam a dar sinais. Boa noite a vocês e a todas as famílias que nos assistem. De cada dez países, sete não devem sustentar seus níveis populacionais até 2050, ou seja, daqui a 25 anos. Este cenário poderá reduzir a força de trabalho e sobrecarregar os sistemas de saúde e seguridade social. A reportagem é de Aline Mércio e Rodrigo Tedesco. Sandra e Fernando sempre quiseram ter uma família numerosa. Tiveram oito filhos, três deles já falecidos. E mesmo em meio à rotina agitada, ela diz estar vivendo sua vocação. Mas essa família está acima da média brasileira, que é de um a dois filhos por casal. O declínio na taxa de fecundidade acontece em todo o mundo. E segundo um estudo recente, a economia pode sofrer com a queda no número de nascimentos. A pesquisa publicada na revista científica The Lancet, destaca que até 2050, cerca de 155 países não terão taxas de fertilidade suficientes para sustentar o tamanho da população ao longo do tempo. O estudo prevê que os países precisam ter uma taxa de duas crianças por mães para não gerar impactos negativos na economia em geral. Você muda todo o processo, a sensibilidade, a economia muda, tem que se adaptar a essas pessoas idosas. E como você tem menos nascimento, o jovem é que, na verdade, toca os empregos. Isso vai ter consequências no futuro. A própria China, que está com uma taxa de 1,3, já está decrescendo a população. Tem regiões lá que eles estão pedindo para ter quatro filhos. Enquanto muitas famílias desejam não ter mais filhos, a igreja considera o nascimento de uma criança um dom. Os filhos não são nem prejuízos, nem benefícios. São dons que Deus dá a quem Ele quer. Por isso que, dentro de um controle de natalidade, o que nós fazemos é colaborar para que os planos de Deus não aconteçam. Por outro lado, a igreja católica também tem o planejamento responsável. Dentro do ciclo da mulher, existe o período em que ela está fértil e o período em que ela não está fértil. E a igreja, ela educa os casais católicos, casados, para que eles possam, sim, planejar os seus filhos. Para Sandra, a presença de seus filhos ao redor da mesa é motivo de muita felicidade. E a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ter medo da sua vocação, ter medo de ser feliz. E eu sou muito feliz com a minha família. Seguimos na linha da economia, só que agora falamos do etanol, que teve uma disparada de preços em 18 estados e no Distrito Federal. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a variação de preços do álcool de um estado para o outro chega a R$ 3. Acompanhem a reportagem. Nos últimos dias, Augusto notou que o valor do etanol aumentou. O jeito é buscar algumas alternativas. Esse carro eu misturo. Eu ponho um tanto de etanol e aí o resto com gasolina. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, na semana passada, o litro do etanol custava em média R$ 3,74 no Brasil. Quase 3% a mais do que na semana anterior. O menor valor do litro foi encontrado no estado de São Paulo, por R$ 2,99. Já o mais caro, no Rio Grande do Sul, por R$ 5,99. O etanol, como vem lá da produção, ele tem custos de fertilizantes, custos de mão de obra e custo também dos maquinários. Isso tem impactado no preço do etanol. Esse estudante percebeu que o valor do etanol chegou perto do preço cobrado pela gasolina comum. Eu prefiro gasolina por conta da autonomia, mas deu uma subida e aí nos carros flex eu estou abastecendo com álcool. Essa vendedora, mesmo com a alta no preço, prefere abastecer sempre no mesmo local. Eu não faço comparação de preços em outros postos, não. Eu só abasteço aqui porque eu confio no combustível. O maior valor médio do litro do etanol registrado no país foi o do Amapá, onde o preço chegou a quase R$ 5,00. Em São Paulo, o estado que mais produz e consome esse tipo de combustível, o preço médio do litro do etanol foi de R$ 3,57 na semana passada. O controle do preço do etanol não existe, é feito pelos usineiros e nós estamos numa entre safra agora, está começando a nova safra e todo ano acontece a mesma coisa. Quanto menos produto tem, mais caro fica. O presidente do sindicato acredita que nos próximos meses o valor do etanol volte a diminuir. Todos os anos, em torno do final de maio, começo de junho, o etanol está com bastante estoque no mercado e aí sim começa a baixar de preço. Enquanto os preços não diminuem, a dica é fazer as contas e ver qual combustível vale mais a pena. Se o seu veículo você utiliza para um passeio, eu acredito que o etanol seja indicado. Se você utiliza seu veículo para trabalho, aí eu acredito que a gasolina seja mais indicada, porque ela tem mais eficiência e ela roda mais quilômetros por litro. Em greve, há mais de um mês, professores e servidores de institutos federais de educação e universidades federais realizaram um ato em protesto às condições atuais de salário na esplanada dos ministérios. Vamos à Brasília com Ronaldo da Silva para saber dos desdobramentos desse assunto. Mauricélia e Reinaldo, boa noite também para vocês e boa noite para todo esse público que acompanha a Canção Nova agora. Olha, os profissionais se juntam a servidores federais de diversas áreas para cobrar reajustes ao governo. O Ministério da Fazenda afirma que não há possibilidade de aumento salarial em 2024 e propõe melhorias em benefícios neste ano com reajustes previstos apenas para o ano que vem. A esplanada dos ministérios foi tomada por manifestantes de instituições federais de educação e do Serviço Público Federal. Até agora, a proposta do governo concede reajustes apenas nos auxílios saúde, refeição e creche em 2024. Técnicos em educação e professores de 470 institutos federais de educação e pelo menos 17 universidades querem um reajuste superior a 20%. Mas o governo federal já afirmou que não fará reajustes no ano de 2024. A categoria espera uma solução para o problema até a próxima sexta-feira. Importante colocar que a defesa de direitos sociais como a saúde e a educação não pode vir no discurso, numa situação da campanha. Valorizar esses serviços é valorizar os servidores desses serviços. Existem muitas decisões do ponto de vista da macroeconomia e na alocação de recursos que nós questionamos. Na semana passada, o Ministério da Gestão confirmou o reajuste de 19% para toda a categoria de servidores públicos federais até o término do mandato. Mais de 20 categorias estão com movimentos de greve em todo o país. A função dessa passeata é sensibilizar, ou digamos assim, forçar o governo a compreender que ele não pode deixar a categoria de servidores públicos federais sem reajuste salarial já a partir de 2024. Nesta terça, a Comissão de Administração e Serviços Públicos da Câmara dos Deputados recebeu representantes dos servidores da educação e do governo federal para discutir o tema. O secretário executivo do Ministério garantiu a reestruturação da carreira de educação ainda no atual governo. De preferência, esse ano, de preferência com o acordo assinado o quanto antes, para que o parlamento também receba o PL e consiga, aliás, já levando o coro do pedido de apoio ao parlamento também, para que o parlamento consiga, na agilidade que for possível, encaminhar a alteração. E vai acontecer amanhã, na Câmara dos Deputados, o grande encontro em defesa da vida, com a presença de parlamentares, representantes de entidades pró-vida, agentes de saúde e membros da sociedade civil. O objetivo é gerar reflexões sobre os perigos do aborto para a mãe e fazer uma defesa enfática da vida desde a concepção. Na oportunidade, os deputados vão realizar o lançamento da Frente Parlamentar Mista contra o Aborto e em Defesa da Vida. Uma reportagem sobre este momento, você vai acompanhar amanhã, aqui no Canção Nova Notícias. E Brasília completa 64 anos no próximo domingo, 21 de abril. O governo do Distrito Federal preparou uma extensa programação para comemorar o aniversário da capital federal. As celebrações constam com programas para todas as idades, além de shows com artistas nacionais e apresentações religiosas. Para receber os artistas, uma grande estrutura foi montada no centro de Brasília. Os palcos foram instalados na esplanada dos ministérios. Os brasilienses poderão participar de atrações diversas. Para os católicos, haverá shows com a banda São Rafael e Padre Fábio de Melo amanhã, quinta-feira, a partir das sete horas da noite, na Torre de TV. Para os evangélicos, Aline Barros fará show na sexta-feira, às oito e meia da noite. Essa é a cidade de todos os povos. E mais do que cantar parabéns para a nossa cidade, nós precisamos também edificar as famílias aqui em fé, em esperança. E nós temos, então, a atração tanto da Igreja Católica quanto da Igreja Evangélica. Na sexta-feira, a pedra fundamental de Planaltina será o cenário da Missa Campal pelo aniversário de Brasília, às 11 da manhã. Até sábado, o Memorial JK e o Museu do Catetinho receberão crianças em situação de vulnerabilidade social para visitas guiadas com o tema Descobrindo Brasília, um passeio pela história. E quem gosta de esporte e lazer vai apreciar o aniversário de Brasília e se divertir. A partir de quinta-feira até o dia 28, o Gramado do Eixo Monumental será palco da etapa nacional do Campeonato de Balonismo. Entre os dias 19 e 21 ocorre o evento Brasília Bike Camp na Torre de TV Digital. Serão três dias de provas com passeios ciclísticos. Ao todo, Brasília terá mais de uma semana de festividades e a programação completa está no site do Governo Distrital, agenciabrasilia.df.gov.br. Estamos de volta agora para falar um pouquinho sobre economia doméstica, porque gastar menos do que recebe é sempre a primeira dica de consultores em finanças. Por motivos diversos, para muita gente isso acaba não sendo possível e a inadimplência torna-se realidade. Um levantamento mostra que em março, quatro entre dez brasileiros estavam inadimplentes. Aluguel e quase 500 reais por mês com remédios. São apenas alguns gastos de Caroline que não pode trabalhar devido às necessidades de saúde dos filhos. Com isso, na hora de pagar as contas é preciso escolher. Muitas vezes deixa de pagar uma conta para pagar uma outra, e depois você vai pagar uma outra, e vai pagar aquela conta e tem juros. Mas dá para levar. Passa na perda, mas dá. A realidade financeira vivida por Caroline reflete bem a situação de endividamento da população adulta no Brasil. Atualmente, existem mais de 67 milhões de pessoas inadimplentes em todo o país. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito. Esse número é alto, é um dos maiores da série histórica. Isso vem muito por conta da pandemia, que as pessoas acabaram perdendo renda e às vezes se endividaram um pouco mais. Também a taxa de juros, que está mais alta no país. Isso deixa não só a dívida que foi feita em um momento com uma taxa mais baixa, mais cara e mais difícil de pagar agora. Pessoas entre 30 e 39 anos são a maioria, somando mais de 16 milhões no cadastro de devedores. Em março, bancos, serviços de água e luz e o comércio detinham a maior parte das dívidas. Pela facilidade de acesso a crédito diretamente com os bancos e também por ter essa opção de, às vezes, não ter o corte de um serviço numa ponta para se financiar na outra ponta. Para não ficar com a capacidade de compra limitada, a orientação é renegociar as dívidas, especialmente as que tenham juros maiores. Então evitar sempre cartão de crédito e cheque especial, porque possuem taxas mais elevadas. E tentar, na medida do possível, trocar essas dívidas por dívidas com juros menores. Até 20 de maio, o brasileiro inadimplente pode renegociar algumas dívidas pelo programa Desenrola do governo federal. Os descontos podem chegar a 96%. Boa oportunidade, que exige atenção. Fazer boas negociações, mas ter um planejamento para pagar, para não correr o risco de negociar e não conseguir arcar com as parcelas ou com aquele valor que foi negociado. Vamos falar agora da previsão, porque há indicativos de que o tempo vai esfriar. Mauniceia, esse será o primeiro frio de outono? É isso mesmo, Reinaldo. O tempo vai virar no centro-sul do país. E por isso devemos ter as temperaturas mais baixas do ano até aqui. A gente começa com o sul, onde grande parte da região vai ter predomínio de sol, como você vê na área mais clara do mapa. O ar frio e seco se expande, derruba as temperaturas e impede as nuvens de chuva em parte do Paraná e do Rio Grande do Sul. Na quinta-feira, pode ter geada nos pontos mais altos da Serra Catarinense e no sudoeste paranaense. A capital Curitiba inicia a quinta-feira com mínima de 13 graus e Florianópolis vai ter máxima de 24 graus. A frente fria que estava no sul se desloca agora até o sudeste. O tempo fica firme no norte de Minas Gerais, mas vai ficar instável no Rio de Janeiro, com possibilidade de chuva no Espírito Santo, interior de Minas e norte paulista. As temperaturas devem cair por toda a região sudeste. O nordeste pode ter chuvas também, do litoral do Maranhão até o Rio Grande do Norte. Isso por causa da ação da zona de convergência intertropical. Na Bahia, a chuva pode cair de Ilhéus até Salvador. Já na região norte, a quinta-feira será também de chuva em praticamente toda a região. A frente fria continental, que é uma massa vinda do extremo sul da América do Sul, provoca nuvens carregadas de Rondônia até São Paulo e vai influenciar o interior do país. Com isso, pode ter pancadas de chuva em todo o estado de Goiás, em Campo Grande e na divisa do Mato Grosso do Sul com o Mato Grosso. Os termômetros marcam mínima de 18 graus em Campo Grande e máxima de 31 em Goiânia. Olha aí, em Aracaju, um casal reaproveita pedaços de troncos e galhos achados em lixões e pelas ruas da cidade para fazer arte. Luminárias feitas com madeira e materiais reciclados, como garrafas pet. Tudo começou em 2019 após o Luciano, músico e hoje artesão, receber de sua filha uma bromélia, enxertada exatamente nesse pedaço de tronco de mangueira. Com o tempo, a flor morreu. Ficou aquele valor sentimental, aquele tronco perdido ali, de o que eu vou fazer com esse tronco aqui. Minha filha, meu pai, você deixou a planta morrer? Eu digo, não, minha filha, ela morreu, eu não podia fazer nada. Mas eu tenho que fazer alguma coisa, porque foi um presente dado com muito amor, teve um significado muito grande para mim. Veio a ideia de eu colocar uns cocos com planta, como já tinha várias plantas aqui na minha casa, eu comecei a colocar uns cocos com a plantinha presinha no tronco, ficou a coisa mais linda. Aí começou devagarzinho essa coisa de eu fazer primeiro para decorar a casa, que eu fiquei o louco da decoração, decorando a casa toda, era planta para um lado, planta para o outro. E as pessoas começaram a insistir, a fazer para mim, façam para mim e tal, achei bonito o seu trabalho, aí veio aquela ideia. A esposa Kelly, cabeleireira de formação, logo se interessou pelo novo ofício do marido e passou a ajudar, dando novas formas e adereços às peças. E aí eu cheguei para ele, quando eu vi aquela peça, eu olhei e disse, poxa, ela parece uma luminária. Que tal você colocar uma luz aqui? Ele aí disse, rapaz, eu não sei mexer com isso não. Eu disse, sabe sim, você já gosta de estar mexendo em uma coisa, já era artesão e não sabia, né? E aí eu comecei a pesquisar e ver de que forma eu poderia amenizar aquele impacto da luz, para mim, sem perder a beleza e a naturalidade da peça. E aí foi que eu comecei a pesquisar e comecei com o barbante. Depois disso, a gente foi para o crochê, fomos para a juta e a garrafa pet. Muitas vezes o material é encontrado e coletado nas ruas da cidade. O que é descartado por outras pessoas se torna arte. É como eles dizem por aqui, a natureza nunca morre. É que antigamente a gente via um galho na rua, era só um galho, uma coisa morta, e hoje a gente vê vida. Isso é um prazer, assim, inestimável, a gente está trabalhando com isso, fazendo essas coisas. É muito maravilhoso. Do emaranhado de galhos e troncos e da oficina do quintal de casa, a arte vai tomando formas que nos levam à imaginação. Essa peça, por exemplo, pode ser vista como uma harpa. Aqui temos um machado. Nessa outra, podemos imaginar o eclipse do sol ou da lua. Num cantinho da casa, o cuidado especial. Este elemento, o manto de Nossa Senhora. E assim, o casal segue ressignificando a arte, dando vida ao que vem da natureza. E mostrando para as pessoas que a natureza, embora quando a gente descarta ela, achando que ela morreu, não. A natureza não morre nunca. A gente precisa olhar mais por ela, porque nós somos a natureza e nós precisamos preservar a natureza. Iniciamos este bloco do Canção Nova Notícias com informações da Assembleia Geral da CNBB. Neste oitavo dia de trabalhos, foram apresentadas quatro mensagens aprovadas pelos bispos do Brasil. A edição de número 61 da Assembleia dos Bispos manteve a tradição direcionar cartas em nome de todo o episcopado. Uma delas tem o Vaticano como destinatário para o Papa Francisco. A carta, ela sempre é uma saudação ao Santo Padre, manifestação da nossa comunhão com ele e também os temas gerais da Assembleia. Também um agradecimento ao Papa pelo seu pontificado, pela riqueza do pontificado. O caminhar juntos da tão falada sinodalidade também foi expressa ao prefeito do dicastério para os bispos, uma espécie de ministério a serviço do Santo Padre. Somente neste ano, o cardeal Robert Francis colaborou junto a Francisco para a nomeação de 20 bispos para a Igreja no Brasil. Coloca os problemas que nós estamos enfrentando enquanto Igreja no Brasil, coloca um pouco as soluções que a nossa Assembleia está propondo para a questão, para resolver e para orientar, e depois uma saudação inicial a ele e pedido a ele de orações para que toda a Igreja do Brasil possa continuar na sua bela e importante missão. Os bispos do Brasil também aprovaram outras duas mensagens nesta edição de número 61 da Assembleia Geral da CNBB, uma para o povo brasileiro e outra voltada ao povo católico. Ocasião propícia para encorajar os fiéis em meio aos desafios da sociedade atual, sob a proteção de Deus e a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. O conjunto da carta é encorajador para que não só os jovens, mas todas as pessoas se sintam alegria de participar da fé, participar da comunidade de fé, de ter, e é um dos termos do sínodo, comunhão, participação. Nós bispos vivemos da esperança do ressuscitado, da vida nova do ressuscitado. Então nós olhamos as dificuldades, nós vemos as dificuldades, mas não desesperançamos. Nesse sentido é um texto muito concreto, uma carta muito concreta, e eleva o nível da reflexão. Olha, aos bispos brasileiros foi apresentada uma atualização das atividades de evangelização da igreja no norte do país. Os membros da CNBB também discutiram as atualizações para o estatuto e o regimento interno da conferência e de outras oito comissões. Basílica iluminada pela luz do alto. O oitavo dia da Assembleia Geral começou com a Santa Missa, dedicada aos bispos eméritos. Celebração presidida pelos eméritos da Arquidiocese de Olinda e Recife e Dom Antônio Saburido, e com celebrada por Dom Adelar Barufi, de Cascavel, no Paraná, e Jaime Vieira Rocha, de Natal, Rio Grande do Norte. Para o arcebispo emérito de Maringá, o momento é de gratidão. Os eméritos são valorizados e participando na liberdade de cada um, e segundo a possibilidade de cada um, continuamos sendo membros da conferência episcopal. Os bispos eméritos são aqueles que completaram 75 anos, idade limite para exercer o Ministério Episcopal, ou os que apresentaram seu pedido de renúncia ao Papa. Com o pedido aceito, eles se tornam eméritos. Na Assembleia não podem votar, mas opinar nos assuntos apresentados. Tive oportunidade de fazer três intervenções, que até me parece, eles apreciaram bem as minhas ideias, que são curtas, mas bem precisas. Para os bispos reunidos aqui em Aparecida, o dia foi de atualização do trabalho da igreja no norte do país. Como exemplo, foi apresentado o desempenho da Rede Eclesial Pan Amazônica, do Conselho Indígena Missionário e da Conferência Eclesial da Amazônia. Não é algo novo, mas que cada vez mais é exigente seguir Jesus, aquele que passou a vida fazendo o bem. Nós estamos cada vez mais querendo ver realmente se avançamos. Uma das coisas é sobre o ano jubilar no próximo ano. Peregrinos da Esperança. De tal forma que nós estamos nos preparando para isso, para esse grande encontro do jubileu, realmente que teremos no próximo ano. Nas sessões 20, 21 e 23, os membros da CNBB discutiram atualizações para o Estatuto e o Regimento Interno da Conferência, das Comissões para a Causa dos Santos, Comunicação, Educação e Cultura, Bíblico-Catequética, Ministérios Ordenados, Vida Consagrada e Ministérios Laicais. E é dizer aos bispos que estão chegando, como este ano foram 20 novos bispos que entraram no Episcopado Brasileiro, é lembrar que a vida passa, tudo passa. Não é só se desgastar, mas saber cuidar-se de si também para chegar nos 75, nos 80, ainda com saúde. A obra Canção Nova é mantida por doações de sócios, amigos e benfeitores, de gente que acredita na vida e semeia esperança. Estamos com 65% na campanha de abril. Acesse clube.cancionova.com e faça sua doação. Ou doe pelo Pix com a chave pix.doação.com. Obrigada por seu comprometimento com a evangelização. E antes de encerrar a edição desta quarta-feira, tem a história de uma escritora norte-americana que se encantou por uma estrada na China. Por mais de duas décadas, Hope Justman faz a primavera ocasião para visitar o lugar que ganhou as páginas dos livros escritos por ela. Veja na reportagem especial de Wallace Andrade. Nossa viagem nesse recanto da China começa na antiga estrada Xu. Tábuas ao longo do belo penhasco esculpido pela natureza. No percurso de mil quilômetros, encontramos nossa personagem, a escritora Hope Justman. Ela vem da Filadélfia pra cá. Isso no auge dos seus 81 anos de vida. Hope significa esperança. E isso não falta na história dessa simpática americana apaixonada por estradas. E em especial, a estrada Xu. Eu amo essa estrada. Não temos estradas tão antigas assim nos Estados Unidos. Temos estradas muito famosas. Só que a mais antiga tem 300 anos. Esta tem 2 mil anos. O trajeto decorado pela florada do campo e pinturas antigas que retratam a jornada do imperador Mingguang e Xinxuan. É sempre acompanhado por um velho amigo. Era primavera de 2001. Eu trabalhava na biblioteca local, quando uma estrangeira entrou e disse que me viu na foto de um jornal inglês e que eu mostrava a antiga estrada Xu. Hope Justman me pediu pra levá-la e depois disso foi embora. Pra minha surpresa, ela voltou no ano seguinte e depois no outro e outro e não parou mais de vir aqui. As viagens de Justman resultaram em vários livros com o título Guia para Caminhadas na Antiga Estrada da China para Xu. Hope Justman escreveu livros, teve filhos e não perdeu a chance de plantar uma árvore num lugar tão significativo. Era minha árvore. Eu a plantei uma vez sozinha e a outra com minha neta. Então significa muito pra mim, porque sinto que uma parte de mim está aqui na Estrada Xu. A escritora que não parou no tempo lembra um dos maiores poetas chineses da dinastia Tang. Li Bai disse uma vez que viajar pelo Sudão era difícil, mais difícil que subir ao céu. Mas se Li Bai pudesse ver a China agora e andar no trem-bala, ele ficaria muito surpreso. E se depender da americana, essa não será a última caminhada na estrada mais antiga da China. Espero voltar em março do próximo ano. Espero ver a estrada antiga exatamente como a vi antes, bem preservada e bonita. E espero que nunca mude. Com essas imagens espetaculares, deu vontade de percorrer esse caminho, hein? Pois é, Reinaldo. O exemplo da escritora nos ensina a ter esperança nas estradas da vida. Assista em instantes às 8 horas a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Uma ótima noite e até amanhã. Boa noite. Passo pra você. Boa noite. Boa noite.